O governo discute reforma política com o Conselho Nacional de Juventude e anuncia a criação de um canal de diálogo permanente com os jovens. Em reunião com o movimento LGBT, a presidenta Dilma reforça compromisso contra a discriminação e a violência no Brasil. E veja também publicado o decreto que regulamenta a lei dos portos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O número de trabalhadores na construção civil cresce quase 70% em quatro anos. E uma entrevista exclusiva à TV NBR, o ministro do esporte comentou as principais conquistas da Copa das Confederações e as expectativas para o Mundial do ano que vem. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Nos próximos dias vai ser criado por meio de redes sociais um canal de diálogo permanente entre o governo e os jovens. Em reunião hoje no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff discutiu reforma política com o Conselho Nacional da Juventude. Também nesta sexta-feira, a presidenta recebeu representantes do movimento LGBT. 25 entidades representativas da juventude brasileira estiveram presentes nesta sexta-feira no Palácio do Planalto. Todos apoiaram a proposta do governo de fazer a reforma política por meio de um plebiscito no segundo semestre. Para nós é essencial a participação popular na elaboração da política, na elaboração da reforma. Por isso, não só concordamos com a proposta de plebiscito, como os movimentos sociais reunidos em São Paulo, em plenária, com os diversos movimentos sociais, centrais sindicais, movimentos sem terra, entidades estudantis, movimentos de redes, todos os movimentos sociais unificados estão elegendo a campanha pelo plebiscito e pela reforma política com participação popular, contra o financiamento privado de campanha, como a grande prioridade de todos esses movimentos sociais organizados. E para abrir um canal de diálogo permanente entre o governo e a juventude, foi anunciado durante o encontro a criação, em julho, do Observatório Participativo. Existem hoje no país 51 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos. A nossa avaliação é, obviamente, de fortalecer cada vez mais esse diálogo da presidência, da Secretaria-Geral, da Escritura de Juventude e de todos os ministérios que têm pauta de juventude. Em nosso entendimento, as políticas sociais universais são as políticas que mais têm feito com que a juventude hoje avance, mas as suas especificidades precisam ser mais asseguradas. Então, a gente dará sequência nesse diálogo pelas redes sociais, mas também com momentos presenciais de elaboração e de acompanhamento e participação desses segmentos. O segundo encontro desta sexta-feira da presidenta Dilma Rousseff, aqui no Palácio do Planalto, foi com o movimento LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. O objetivo foi também conhecer a pauta de reivindicações desses grupos para a reforma política. Os ativistas ainda pediram a criminalização da homofobia e o fim da violência motivada pela orientação sexual. A gente quer que a homofobia seja crime no nosso país, que existe um plano de políticas públicas para a comunidade LGBT, que isso é resultado da própria conferência. O governo trabalha para melhorar as estatísticas sobre casos de discriminação e violência contra lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, nos serviços de saúde e de segurança pública, como em delegacias. Uma delas é de precisar mais os dados estatísticos que visibilizem a violência contra a população LGBT. Essa é fundamental, é um caminho que o nosso governo tem dado e é uma orientação da presidenta para que as secretarias envolvidas trabalhem nesse sentido. A presidenta Dilma afirmou claramente que o Estado é laico e que, em nome da presidência, em seu nome, em nome do governo, nós devemos agir sempre contra todas as formas de tolerância e discriminação. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto que regulamenta a lei dos portos. A ideia é modernizar o sistema portuário nacional e tornar o Brasil mais competitivo. O decreto estabelece qual é a função de cada entidade que cuida do setor. A Secretaria de Portos vai ser responsável por conceder à iniciativa privada a exploração de terminais de carga em portos públicos e privados. Já a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, fica responsável por fazer o edital de licitação que vai definir como vão funcionar os terminais considerando as tarifas cobradas, a quantidade de carga movimentada e o tempo que o serviço levará para ser executado. Com isso, a presidenta Dilma entrega ao país um marco regulatório que já dá as condições para trazer e iniciar os investimentos tão necessários para a melhoria do nosso sistema portuário. Então, este decreto que é publicado hoje, ele é fundamental no sentido de iniciarmos a viabilização desses investimentos. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, tem registrado 123 pedidos para a construção de portos privados no país. Desses, 40 já estão em análise pela agência, que envolve tanto estudos técnicos quanto ambientais. O governo tem o prazo máximo de 90 dias para autorizar esses novos empreendimentos. O governo também vai colocar em consulta pública no mês que vem os estudos de viabilidade econômica para o arrendamento, que é a exploração por um determinado período de 52 terminais públicos de carga nos portos de Santos e no Pará. Esses terminais estão com os contratos vencendo. O prazo de vigência é de 25 anos, período que pode ser estendido por outros 25 anos, caso sejam feitas modernizações nas estruturas portuárias. Os editais com as regras devem ser publicados pela ANTAC entre setembro e outubro. Mais uma etapa foi vencida, que é a publicação do decreto que regulamenta a lei dos portos, o novo marco regulatório do sistema portuário nacional. E paralelamente a essas autorizações, a esses anúncios que vamos iniciar na próxima semana, nós vamos trabalhar para a elaboração dos editais de licitação das concessões e também dos arrendamentos de todos os portos públicos nacionais. O número de obras e serviços da construção civil em 2011 somou 286 bilhões de reais, um aumento de mais de 60% em relação a 2007. Os números são do IBGE e foram divulgados hoje. O conjunto habitacional em Valparaíso de Goiás, cidade a mais ou menos 30 quilômetros de Brasília, tem quase 50 edifícios e vai abrigar aproximadamente 6 mil famílias. A obra ocupa 3 mil trabalhadores, metade dos empregados da construtora. Empreendimentos como este e outras obras e serviços realizados pelas construtoras fizeram a receita líquida das 92 mil empresas do setor aumentar 60% entre 2007 e 2011 e chegar a quase 270 bilhões de reais. Neste mesmo período, o número de trabalhadores no setor aumentou quase 70% e alcançou a marca de 2 milhões e 700 mil empregados. Os resultados da construção civil, de acordo com o IBGE, são frutos da maior oferta de crédito. Neste conjunto habitacional, por exemplo, todas as unidades foram financiadas pela Caixa. Também contribuíram o aumento dos desembolsos do BNDES para obras de infraestrutura, o crescimento do emprego e da renda familiar e a desoneração de IPI e de materiais de construção. O setor foi ainda beneficiado por programas do governo federal. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, gerou aproximadamente 1 milhão e 400 mil empregos. Em 2011, as obras e serviços da construção civil somaram 286 bilhões de reais, aumento de 63% em relação a 2007. Deste total, quase 105 bilhões vieram de obras contratadas por entidades públicas. A gente começou aqui com um único projeto, com em torno de 500 unidades. Hoje a gente já está com 4 mil unidades em andamento e a gente pretende chegar a 6 mil unidades aqui na região. A cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, terá amanhã o primeiro simulado de preparação para desastres naturais da região centro-oeste. Os moradores de áreas de risco serão capacitados para lidar com situações críticas como inundações e deslizamentos de terra. Desde 2011, as capacitações oferecidas pela Defesa Civil Nacional já treinaram mais de 5 mil pessoas nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Este ano, os simulados começaram no Nordeste e reuniram mais de 1.400 pessoas. A partir de agosto, os treinamentos serão na região Norte e em seguida no Sul e no Sudeste. Dar mais transparência e rapidez às transferências de recursos do poder público. É esse o objetivo do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, o SICONVI. A ideia é que cada vez mais municípios utilizem o portal e acessem os recursos. Criado em 2008, o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, o SICONVI, é a ferramenta usada para administrar as transferências para projetos e ações do Governo Federal em estados, cidades, distrito federal e entidades privadas sem fins lucrativos. O portal disponibiliza uma lista de convênios dos ministérios. Isso facilita que os municípios busquem os recursos necessários junto à administração federal. E até o fim deste mês, 3.600 técnicos municipais vão ser capacitados para utilizar o portal. O objetivo é que a ferramenta seja cada vez mais usada. As pessoas que entram no sistema, muitas vezes, elas são colocadas para executar uma função e desconhecem o procedimento de navegação do SICONVI. E isso torna-se um obstáculo para o início das atividades. Mas com as capacitações que nós estamos oferecendo gratuitamente, ela vem, então, amenizar essa dificuldade por parte dos estados, municípios, distrito federal e as entidades sem fins lucrativos. Precisamos desse conhecimento para dar início a novos projetos, novos convênios e também atualizar os deixados pela gestão passada. Só no ano passado, as mais de 10 mil operações via SICONVI somaram mais de R$ 9,5 bilhões. A maior parte desse dinheiro foi para os municípios. A região do país que mais recebeu verbas foi o Nordeste. E o ministério que mais disponibilizou investimentos foi o da saúde, com R$ 2 bilhões. A Unidade Básica de Saúde Coab 2, aqui em Carapicuíba, na Grande São Paulo, é um dos projetos que recebeu investimentos via SICONVI. São R$ 160 mil para reforma e R$ 500 mil para ampliação da unidade. A unidade de saúde atende 14% da população da cidade, que é de 370 mil habitantes. Então, para além de uma reforma administrativa, com avanço administrativo tecnológico importante, ele dá a possibilidade para que todos, indistintamente, possam acessar os recursos. Através do SICONVI é que a gente consegue realizar essa reforma, porque através de recurso próprio o município não tem condições de realizar a reforma, ampliação. E com o SICONVI eles vêm de encontro com essa necessidade do município. Os recursos pretendem melhorar as condições de atendimento ao usuário. A reforma é muito gratificante, eu acho que é muito importante, porque a gente chega aqui, vê um posto de saúde muito limpo, bem organizado, é muito importante. Mais segurança no transporte de presos. Hoje o Ministério da Justiça entregou 215 carros Sela. Os veículos do tipo furgão têm capacidade para levar oito presos e contam com um sistema de câmeras que transmite as imagens em tempo real para a cabine do veículo. As viaturas custaram cerca de 22 milhões de reais e serão doadas aos estados. Cada unidade federativa vai receber entre 5 e 20 carros. Os critérios para distribuição são a população carcerária de cada local e o tamanho das cidades. Toda sexta-feira é dia do quadro Participe, aqui no NBR Notícias, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. E a participação social é mais uma forma de incluir o brasileiro na gestão pública. Desde o início de junho, a população pode enviar contribuições para a proposta de revisão dos procedimentos obrigatórios a serem cobertos pelos planos de saúde a partir de janeiro do ano que vem. Entre as novidades da proposta está a inclusão de 80 procedimentos médicos e odontológicos e a ampliação de mais de 30 procedimentos já cobertos atualmente pelos planos de saúde. Sobre o assunto, eu converso agora com Maria Inês Pereira, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Qual a importância da participação social nesse processo de revisão? A participação social é muito importante para a elaboração de qualquer política pública. Nesse caso especial, trata-se de uma construção coletiva do rol de procedimentos e eventos em saúde, ou seja, uma lista de procedimentos obrigatórios às quais as operadoras estão submetidas. De que forma a sociedade vai poder contribuir nesse processo? Toda a sociedade pode contribuir através da consulta pública que está em vigor no site, e ela está disponível no site da ANS, www.ans.gov.br. Lá no site, no link, participação da sociedade, consultas públicas, qualquer pessoa pode acessar o formulário eletrônico e fazer a sua contribuição. Como vai ser esse processo de revisão? Esse processo de revisão, ele teve início no ano passado e ele é feito a cada dois anos. E a primeira ação da ANS foi constituir um grupo de discussão. Esse grupo é constituído por todos os segmentos da saúde suplementar. Ele tem representação da ANS, representação dos ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, através dos PROCONS, e representantes dos órgãos de defesa do consumidor, das entidades civis de defesa do consumidor, além de representantes das próprias empresas, das operadoras, e representantes também dos prestadores de serviços, que são os médicos e todos os outros prestadores. Muito obrigada. Lembrando que a consulta está aberta até o dia 7 de julho. A Copa das Confederações trouxe mais turistas estrangeiros para o país. Por conta disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, intensificou a fiscalização nos aeroportos em relação aos alimentos que não podem entrar no país sem autorização. É responsabilidade da Anvisa garantir o controle sanitário de portos e aeroportos e fronteiras, proteger a saúde do viajante e impedir a entrada de medicamentos proibidos no Brasil. O que se pretende com isto é saber exatamente o que as delegações estão trazendo, porque, eventualmente, as delegações podem trazer suplementos alimentares e alimentos que não são permitidos neste país, mas que são de uso rotineiro dos seus países de origem. Então, nós temos que separar o que é proibido, ver as quantidades que estão trazendo e, eventualmente, analisar qualquer evento clínico que tenha acontecido nessa viagem deles. As ações de vigilância sanitária, divisas e agropecuárias foram intensificadas desde o início do mês. E para que os órgãos atuem de forma rápida e eficaz, durante a Copa das Confederações, houve o aumento de funcionários no atendimento. A ideia é fiscalizar as bagagens de delegações e turistas estrangeiros. Esse turista chegou dos Estados Unidos e trouxe na mala alimentos. O produto de origem animal, praticamente, nada é permitido trazer. Para evitar trazer, realmente, doenças que não existem aqui no Brasil, para evitar prejuízos para a agropecuária brasileira. A gente retém, coleta e leva para o freezer e depois vai ser destruído, vai ser queimado. Para que a praga não se propague nesse país. Aqui no aeroporto de Brasília, a atuação é conjunta da Polícia Federal, Receita, Anvisa e Ministério da Agricultura, que não deixam passar nada, nem mesmo entre as delegações que vieram para a Copa das Confederações. A bagagem que vinha do Japão foi feita em inspeção. E foi detectado alimento de origem animal, principalmente peixe, né? Que foi apreendido para destruição. E um evento do porte da Copa das Confederações, que reúne seleções de oito países, transforma a rotina nas cidades-sede da competição. Por isso, foi montada uma estrutura inteligente para garantir a segurança nessas cidades. Em Belo Horizonte, por exemplo, o Centro Integrado de Comando e Controle funciona 24 horas por dia. Você sabia que pode estar sendo monitorado à distância, em pleno centro de uma cidade grande? Não, não sabia. O que você acha disso? Ah, eu acho importante, né? Porque previne atitudes de ladrão, essas coisas assim. Toda a segurança do cidadão é importante. Para garantir a segurança, câmeras de monitoramento das cidades-sede da Copa das Confederações são acompanhadas constantemente. Desse centro, toda a região metropolitana de Belo Horizonte é monitorada. A partir dessas informações, as autoridades podem tomar decisões envolvendo vários órgãos de maneira mais rápida. O local foi criado primeiramente para ajudar na segurança durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, mas ficará como um legado para o Estado. O chamado Centro Integrado de Comando e Controle funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e tem capacidade para até 200 pessoas trabalhando simultaneamente. Desde 15 de março deste ano, é usado em partidas de futebol locais e eventos culturais como teste. A gente tem hoje capacidade e tem recursos de tecnologia aqui nesse centro, tem investimentos em imagens. Então a gente consegue fazer um acompanhamento em tempo real. Temos GPS também nas viaturas e a gente faz, no caso aqui da Copa das Confederações, a gente faz monitoramento dos deslocamentos das escoltas. Se a escolta for passar próximo de uma rodovia e tem algum acidente, alguma interdição, a gente repassa informações para os órgãos para eles fazerem uma nova rota, entendeu? E poder direcionar a viatura para um trajeto que não tenha nenhuma interdição. Em Belo Horizonte, o Centro Integrado de Comando e Controle é provisório. O prédio definitivo deve ser inaugurado no primeiro semestre do ano que vem e tem investimento previsto de quase 50 milhões de reais. Para a população, é um serviço que deve ficar. O monitoramento tem que ser não só no centro da cidade, inclusive nos bairros também, tem que ter sistema de monitoramento para diminuir e coibir um pouco a criminalidade. Enquanto os jogadores treinam para enfrentar o maior torneio de futebol do mundo no ano que vem, o país se prepara para receber a Copa de 2014. Em entrevista exclusiva à TV NBR e também à Voz do Brasil, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, comentou as principais conquistas da Copa das Confederações e as expectativas para o Mundial do ano que vem. A Copa do Mundo e das Confederações proporcionam ao Brasil não apenas grandes espetáculos, mas também uma série de investimentos. Mais de 28 bilhões de reais vão ser aplicados no Mundial de 2014. 62% dos investimentos são em obras de mobilidade urbana e de modernização dos aeroportos. 3 milhões e 600 mil empregos estão sendo gerados pelo Mundial. 24 mil foram criados apenas nos seis estádios da Copa das Confederações. Além disso, 86 mil trabalhadores estão se qualificando em cursos oferecidos pelo Pronatec Copa. Pelo menos 100 milhões de reais são gerados em negócios para micro e pequenos empreendedores durante os grandes eventos. Além disso, a Apex reuniu 903 empresários de 70 países no período da Copa das Confederações. A expectativa é agregar 1 bilhão de dólares às exportações nacionais nos próximos 12 meses. Em entrevista à NBR, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, lembrou que o apoio do governo federal para a reconstrução de parte dos estádios se deu por meio de financiamento máximo de 400 milhões de reais por projeto, valor que será pago pelas empresas que estão explorando as arenas. Aldo Rebelo ainda destacou o potencial multiuso dos estádios. Esses estádios, além de jogos de futebol, vão acolher grandes eventos culturais, musicais, shows, grandes espetáculos. Todos eles já estão sendo demandados. Todos eles têm um espaço interno para lojas, centros de compras, academias, bancos, restaurantes, bares, museus. E a expectativa para 2014 é de que os investimentos no país não parem e deixem um legado para a população. O Brasil pode ter, a partir da Copa do Mundo e também das Olimpíadas, não apenas a melhoria da sua infraestrutura urbana, do transporte, dos aeroportos, das telecomunicações, da segurança pública, a geração de empregos, o que é um grande benefício para o país. Logo depois do NBR Notícias, você acompanha na íntegra a entrevista do ministro Aldo Rebelo no NBR Entrevista Especial. Não perca! E os investimentos em telefonia e internet móvel durante a Copa das Confederações foi tema de uma entrevista nesta sexta-feira no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. Conexão de dados mais rápida e ampliação do acesso à internet no país. Esses devem ser alguns dos legados da Copa do Mundo para o Brasil. O Ministério das Comunicações fez uma avaliação prévia da experiência na Copa das Confederações durante a entrevista coletiva no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. O governo assumiu o compromisso da melhor qualidade e da melhor tecnologia, mais recente, para todo e qualquer serviço de telecomunicações ou transmissão de vídeo para o Brasil e para o mundo, para todos os eventos da Copa. E vem garantindo isto diretamente através da Telebras, como também na supervisão dos serviços prestados por operadoras privadas diretamente aos usuários ou à própria mídia. Os investimentos do governo federal no setor de telecomunicações para a Copa do Mundo giram em torno de R$ 370 milhões. R$ 200 milhões para a implantação de infraestrutura, sob responsabilidade da Telebras, e R$ 170 milhões para a fiscalização e segurança. Trabalho desenvolvido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Só para se ter uma ideia da ampliação desse sistema, de 2011 para cá, foram construídos 25 mil quilômetros de redes de fibra ótica em todo o país. Para a Copa do Mundo, falta construir 2.500 quilômetros da rede entre Tucuruí e Manaus, na região norte do país. A ideia é que os grandes eventos esportivos sirvam para alavancar projetos estratégicos no setor e deixem um legado para o país. Nós tivemos que ampliar significativamente a capacidade da nossa rede nacional. Nós temos hoje mais de 25 mil quilômetros implantados, sendo que para a Copa das Confederações nós usamos pouco mais de 10 mil quilômetros nessa rede para atender as seis cidades. e essa alta capacidade já está disponível, então, para atendimento do Programa Nacional de Bandalara. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A gente volta a se encontrar na NBR. A gente volta a se encontrar na NBR.